Foi liberado hoje cedo o trânsito na rotatória da Avenida da Saudade com a Joaquim Pompeu de Toledo, viu gente? Essa interdição começou há 60 dias e foi necessária devido aos trabalhos de prolongamento da via. A obra começou em abril, depois que a Câmara autorizou um financiamento de 13 milhões de reais junto à Agência de Desenvolvimento Paulista. O prefeito de Aldo Arborges esteve aí, inclusive no comecinho da semana, vistoriando esses trechos da obra e também cobrando para que fosse liberado e agora a gente está vendo o trânsito já fluindo normalmente. A previsão é de que a obra completa fique pronta em meados do ano que vem.